Olá, estamos começando mais uma aula e vamos dar continuidade ao nosso projeto da aula passada de upload. Então, nós paramos aqui, nós já criamos ali a classe com algumas funções e agora vamos colher as informações desse formulário. Para colher as informações, você já viu como faz. Primeira coisa, vamos verificar se a pessoa clicou no botão. Então, vou pegar aqui um name qualquer, pode ser esse aqui, nome. Vamos verificar se ele existe. Então, se iset a variável global post, porque eu estou enviando no método post. Vamos ver se existe o nome. Se existe, é porque a pessoa clicou no botão enviar. Então, vamos guardar essa informação dentro de uma variável. Vou criar aqui uma variável chamada nome, que vai receber aquilo que está em post na posição nome. Sempre adicionando uma proteção com o add e slashes. Vamos pegar os outros campos agora. Eu tenho ainda o descrição, que está dentro de post. O name é Desk. E vamos criar uma variável para as fotos, que vai ser do tipo array. Então, aqui nós guardaremos todas as fotos, se elas forem enviadas. Caso contrário, vai ser um array vazio. Então, vamos verificar se a foto foi enviada. Se iset o array global files na posição foto, que é o name, se ele existe, é porque a pessoa enviou fotos. Então, vamos guardar ele. Você já viu também, a gente pode utilizar um loop for. Que vai começar do zero e vai até a quantidade de fotos que tem. Para saber a quantidade de fotos, vamos utilizar a função count. Então, files, na posição foto, na posição name. Aqui você pode colocar qualquer posição. Posição name, a posição tm, pname, a posição size. Eu vou colocar o name. Então, ele vai de zero até a quantidade de fotos. Aqui dentro, vamos criar uma variável chamada nome do arquivo. E vamos guardar o name. Isso tudo que eu estou mostrando, nós já vimos na aula de upload. Então, por isso que eu estou passando rapidinho, para a gente não perder tempo. Então, eu vou guardar o name, que está na posição i. Por que na posição i? Porque esse loop, ele começa de zero e a primeira foto, o nome da primeira foto, está na posição zero. Depois, a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, e assim vai até a quantidade de fotos que foram enviadas. Então, ele vai guardar o primeiro nome nessa variável. Então, vamos concatenar aqui com a função range para poder gerar um número aleatório entre 1 e 999, concatenando ainda com a extensão .jpg. Aqui eu vou criptografar com o MD5. Já geramos um nome para a nossa imagem. Agora, vamos mover ela. Então, eu vou pegar aqui a função moveUploadedFile. O primeiro parâmetro é onde ela está localizada atualmente, agora. Então, ela está dentro de files, na posição foto, na posição tmpname, na posição i. Então, nós estamos pegando aqui o primeiro endereço da primeira imagem. E vamos transferir para dentro de uma pasta, que vai ser a pasta que está aqui ao lado já, imagens. Então, vamos colocar aqui imagens, barra, e vamos concatenar com o nome gerado. Então, fazendo isso, nós já vamos ter transferido as imagens para dentro de um diretório, dentro de uma pasta. Então, eu vou colocar aqui um comentário, ó. Salvando dentro da pasta, da pasta imagens. E aqui embaixo, nós precisamos armazenar, salvar os nomes para enviar para o banco de dados. Então, nós já temos aqui o nosso array, que nós criamos, fotos. É nele que nós vamos armazenar todos os nomes das fotos. Para isso, vamos utilizar uma função chamada arrayPush. Então, o arrayPush, ele vai inserir para dentro da variável fotos, o nome da imagem. Então, a cada rodada desse loop, ele vai inserir, vai inserindo os nomes da imagem. Terminando de pegar todas as imagens, agora vamos verificar se foi preenchido todos os campos obrigatórios. Então, vamos colocar um if para verificar se não está vazio a variável nome. e não estiver vazio a variável descrição. Aqui, eu não vou verificar a foto, porque não é obrigatório a pessoa enviar a foto. Ela envia se ela quiser. Caso contrário, é porque ela não preencheu. Então, vamos mostrar uma mensagem. Para isso, eu vou utilizar o JavaScript. Então, você vai fechar a PHP e abrir aqui embaixo. Então, aqui dentro, nós temos HTML. Podemos abrir, então, a tag script. Vamos colocar, simplesmente, um alert dizendo preencha os campos obrigatórios. se cair aqui no if é porque ele preencheu os dados certinho. Então, agora, nós vamos enviar para a função que está aqui dentro da classe. A função enviar produto. Então, enviar produto, nós temos que passar o nome, a descrição e as fotos. Para utilizar essa classe, nós temos que trazer ela para cá. Então, vamos utilizar o require colocando a sua localização, que está dentro de classes E aí, vamos fazer a instância desse objeto, dessa classe. Vou criar aqui uma variável p que recebe new produto underline class. Lembrando que nós temos um construtor. Então, nós temos que passar aqui por parâmetro as informações exigidas. o dbname, o host, usuário e senha. Então, vamos colocar aqui na ordem. Primeiro, o dbname, que é o nosso banco, que se chama formulário produtos. Depois, o host, local host, o usuário, padrão quando você instala é root e a senha por padrão é vazia. Se você não alterou, continua assim. E aí, vamos acessar a função enviar produto. Então, o nosso objeto p vai acessar a função enviar produto. passando aqui por parâmetro a variável, primeiramente, nome, depois, descrição, depois, o array fotos. Terminando de enviar, vamos fechar PHP e abrir novamente aqui embaixo. vamos colocar aqui um alerte novamente. Vamos colocar assim produto cadastrado com sucesso. então, pronto, já terminamos essa página, agora vamos fazer a implementação da função. A nossa função ainda está vazia. Então, o que essa função tem que fazer? Enviar o produto. Então, vamos colocar aqui um insert tanto na tabela produto como na tabela imagens. Vamos criar aqui uma variável chamada cmd que vai receber des pdo acessando o método prepare. bind depois, vamos fazer a ligação a substituição com o bind values e executar o comando. É sempre nessa ordem prepare bind value e execute. Primeiramente, vamos fazer isso inserindo o produto depois inserindo as imagens. Aqui será na tabela produto e aqui será na tabela imagens. Você pode até copiar aqui e colar aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos primeiramente inserir o produto. Então, nosso comando será o insert into na tabela produtos values Então, vamos passar aqui as colunas que nós queremos inserir. o id produto nós não vamos inserir porque ele é auto incremento automaticamente. Então, nós precisamos apenas inserir o nome e a descrição. Então, vamos colocar aqui nome underline produto vírgula descrição Os values eu vou chamar de n e d Vamos substituir aqui no bind value o n pela variável nome que está em parâmetro o d pela variável descrição que também está aqui no parâmetro e executar Fazendo isso nós já vamos ter o nosso produto inserido Agora vamos para a tabela imagens Como nós temos aqui várias imagens nós vamos colocar um loop Mas antes vamos colocar aqui o comando para verificar se veio imagens Então, vamos utilizar a função count Vamos verificar se aquilo que está dentro da variável fotos é maior do que zero ou seja a pessoa enviou fotos se veio imagens se veio imagens aí sim nós podemos fazer esses comandos então eu vou recortar e colocar aqui dentro Vamos aqui para a tabela imagem para a gente ver uma coisa olha só nós temos aqui uma coluna chamada fk id produto ou seja para inserir uma imagem eu preciso saber a que produto essas imagens pertencem e como que nós vamos fazer isso se eu acabei de inserir o produto ou seja acabou de ser gerado um id como que nós vamos pegar esse id então para isso existe uma função chamada last insert id ou seja último id inserido então aqui depois do execute logo em seguida vamos criar uma variável chamada id produto que vai receber essa função que está ligada ao pdo então des pdo e você vai escrever last insert id então assim que eu inseri um produto eu já pego o id dele e aí nós conseguimos inserir na tabela de imagens vamos fazer o nosso comando insert insert into imagens values qual coluna tem que colocar aqui o id da imagem não porque ele é alto incremento então apenas o nome da imagem e afk então nome imagem e fk underline id underline produto no values eu vou chamar de n fk agora aqui no bind value nós vamos colocar o n e vamos substituir pelo nome da imagem que está localizado dentro do array fotos então para isso nós temos que fazer um loop for deixa eu dar um espaço aqui só para você visualizar melhor e dentro do if nós vamos colocar esse loop então olha só ele começa do zero porque todo array começa do zero e vai até a quantidade de imagens que tem então vamos colocar aqui um count para verificar esse tamanho e aí logo abaixo eu vou criar uma variável chamada nome nome foto que vai receber o array na posição i e aqui no bind value vamos substituir o n por aquilo que está em nome foto e substituir o fk pelo id do produto e aí nós já teremos feito o envio do produto com as suas fotos eu vou testar já aqui mas nós vamos continuar depois a fazer as funções que estão aqui embaixo vazias na próxima aula então vamos salvar esse documento e testar para ver se realmente está funcionando vamos inserir aqui um nome do produto um sofá uma descrição qualquer do sofá e enviar algumas fotos vamos clicar em enviar ele mostrou produto cadastrado com sucesso vamos ver se realmente foi ele já gerou aqui um erro no array push na linha 98 aqui eu coloquei foto ao invés de colocar fotos faltou um s vamos salvar enviar novamente você vê que ainda está vazio a tabela então vou confirmar produto cadastrado com sucesso clicando em ok vamos na tabela atualizar a tabela a tabela imagens já foi preenchida aqui com as três imagens e a tabela produto tem dois produtos porque aquela hora que deu erro ele enviou apenas o produto mas está funcionando olha para você ver melhor vou apagar todas as imagens todos os produtos e vou enviar novamente então eu vou inserir aqui um fogão e vou selecionar aqui algumas fotos clicando em enviar produto cadastrado com sucesso ok atualizando o banco olha só já temos o fogão e dentro da pasta já estão as imagens aqui então é isso vamos parar por aqui por enquanto e na próxima aula vamos fazer esse botão funcional botão ver produtos então clicando nele vai vir aqui para a página produtos e vai dar um select no banco mostrando todos os produtos que tem então até a próxima aula